Primeiro, da satisfação de a gente estar vindo aqui inaugurar mais um equipamento de saúde que em última análise vai acabar atendendo a população de São Caetano do Sul. Obviamente dentro de um critério técnico, de um critério acadêmico, porque é um centro de odontologia escola. Aliás, o primeiro que é completamente vinculado à universidade. E com a possibilidade de, não só da prática clínica de vocês, mas obviamente da pesquisa, da extensão, aquilo tudo que faz parte do papel da universidade. E de uma universidade como a USPIS, que vocês devem saber da envergadura que a USPIS assume hoje no protagonismo das universidades públicas brasileiras, sobretudo nas escolas de saúde, onde está incluso a faculdade de odontologia. Queria deixar para vocês, alunos, uma palavra de estímulo. Uma palavra onde nós não podemos perder a noção de que nós vivemos num país onde o déficit de saúde bucal é gigante.